Por favor, vai embora. Vai, Rodrigues. É, de novo, canta. É, de novo, canta. Quero voltar aquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Quero voltar aquela vida. Quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Quero voltar aquela vida. Quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Tchau, tchau.